Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus, passando aqui para compartilhar com você estes recebidos a qual a empresa Adrifel me enviou. Adrifel Atacadista e Varejista, para você que ainda não conhece, é uma empresa que está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo uma linha completa de produtos em vários segmentos distintos, sem mais delongas, então vamos apreciar os recebidos. Espero que você tenha gostado deste vídeo, em especial gostaria de agradecer a Adrifel por enviar para nós estes recebidos e a linha Tite Bond, uma cola mundialmente conhecida entre os amigos Luthiers, entre outros produtos que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Deixe seu like, compartilhe essa ideia, se inscreva em nosso canal, Ateliê Williams Fernando, em parceria com Adrifel.